A história que contarei agora se passa em 2019. Trata de Roberto, um brasileiro empreendedor de 22 anos. Um rapaz com muitas ideias, das quais muitas possibilitaram a sua carreira como empreendedor. Vivia em um grupo social com outros empreendedores e amigos, que relatavam suas viagens pelo mundo a ele. Através destes relatos, ele teve a ideia de viajar pelo mundo para também ter suas próprias experiências e novas inéditas sensações. No mesmo dia em que teve a ideia, se preparou e comprou sua primeira passagem online. Primeira parada na Argentina. Infelizmente, em decorrência das configurações e horários de voos que Roberto selecionou, não pôde ficar muito. Foram duas horas esperando pelo próximo embarque no grande aeroporto de Ezeiza antes de partir para seu próximo destino. Chega no Chile. Lá visitou primeiramente as cavernas de mármore. Após foi ao Parque Nacional Torres del Paine. E ao fim, fez uma visita a Sky Costaneira. Saindo do Chile, partiu para seu próximo destino. Esta vez, desembarcou no Canadá, onde realmente notou que seu inglês estava péssimo. Em Toronto, Roberto foi a Cientower, que sempre sonhou em conhecer, e ao Aquário de Ripley. Uma experiência singular para ele. Se despediu dos animais marinhos e retornou ao aeroporto mais próximo, partindo para seu próximo destino. Já em Portugal, Roberto decide se dirigir a Lisboa. Visitou a Torre de Belém, o Santuário Nacional de Cristo Rei, locais os quais visitou por recomendações, mas não se tornaram memoráveis a ele. A parada seguinte foi na Boca do Inferno, também a última, antes do próximo voo. Seguindo sua viagem, vai para Moçambique, na África. Adora conhecer o belíssimo Jardim Bocânico de Tonduro, a reserva de elefantes de Maputo e também a reserva de Niassa, aproveitando a paisagem verde dos locais que visitaram. Novamente ativa o modo avião e embarca para seu próximo voo, que o deixa em Moscou, na Rússia. Conheceu o Kremlin de Moscou, a Praça Vermelha e a Catedral de São Basílico. Enquanto ainda estava nela, recebeu uma ligação, a qual notara que, aos poucos, se convertia no som de seu despertador que o fez despertar de um sonho. Roberto se encontrava em casa, com seu pijama e sem as condições que, entre aspas, viveram intensamente em seu sonho. Após assimilar a situação, Roberto apenas sussurrou. Talvez no ano que vem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri